Tá de parabéns, a TVE, estamos aqui com o Xande, mesmo E eu estou aqui ligadona nessa transmissão maravilhosa que é a da TVE Parabéns TVE, tô aqui curtindo, ó, Igor Canária Estou em Salvador, no bairro do Imbuí, curtindo Claudinha Leite ao vivo Pela TVE, a melhor transmissão do Carnaval de Salvador Pela TVE, a melhor transmissão do Carnaval de Salvador